Muito além do céu, existe um lugar para mim e pra você. Eu creio, meu amado. Aleluia! Glória a Jesus! Essa é a certeza, essa é a nossa alegria. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eu terei mansão, com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Aleluia! Oh, que canção linda! Glória a Jesus! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Sempre pelo mundo, eu vou caminhando, enfrentando provas. Dores e tentação, mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Oh, que felicidade tremenda, quando chegarmos dali, muito além do sol. E abraça Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, que prazer incomparável! Glória a Deus! Vem de vós, cansados, deste mundo escuro Cristo vos concede plena salvação E também morada, feita não por homens Quero oferecer-vos na eternação Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho lugar, um belo lugar, muito além do sol Eu tenho lugar, um belo lugar, muito além do sol Muito além do sol Oh, glória a Jesus Deus te abençoe, para todos sempre Vamos aguardar este dia, aleluia, glória